Salve, salve galera mito! Estamos aqui com mais um episódio da saga MyClub aqui no canal. Vamos hoje aí pra um vídeo com dois jogos aí pessoal, vamos ver se eu levo sorte hoje aí e consigo manter a minha sequência de vitórias pessoal. Um abração pra todo mundo que tá acompanhando aí, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. Esse mês aqui, muito dedicado ao MyClub por aqui, nós estamos testando novos jogadores do MyClub e nessa partida agora pessoal, as novidades aí do nosso time do 4-3-3 é a entrada ali do Douglas Costa pelo lado direito pessoal. Douglas Costa aí também um jogador que andou meio encostado no time e vamos ver se ele contribui com alguma coisa aí. Vou tá colocando também ali Thiago Alcântara de meia de ligação na frente da saga, preciso ver se eu consigo melhorar ali a minha saída de bola. O Thiago Alcântara é muito bom jogador, mas é um cara que cansa muito rápido pessoal, mas ele joga muito mesmo. Deixa eu já pôr marcação individual aqui, meu adversário vai vir naquela correria desgraçada, né? Mané, Cristiano Ronaldo Salah, deixa eu ver o que mais que dá pra fazer aqui, mantive o Stracocha no gol, o goleiraço aí que pegou tudo no jogo anterior. O engraçado é que o cara parece ali o Neymar, mas não tá o Neymar no time dele. Mas vamos lá pessoal, pra quem tá acompanhando aí a nossa série do MyClub aqui no canal um pouquinho diferente, onde a gente aí testa jogadores não muito usados pessoal. E pessoal aqui tá jogando bem, o time aqui tá rendendo bem. Pra quem já perguntou aí se eu tô correndo do meu outro time piorzão, a segunda partida de hoje aqui eu vou com ele, tá galera? Então eu não tô correndo de jogar com ele aqui, eu tô testando bem esse time aqui, ó. E realmente eu gosto mais desse aqui, mas o time secundário, que é o time do Messi, eu vou colocar pra jogar aí na segunda partida hoje, depois dessa. Meu adversário deve tá coçando a pinguela, né? Vamos aguardar aqui a pessoa terminar de coçar. Vai ser um jogo difícil, né? O time do cara é bom. E é aquele time maldito que é correria pura, né pessoal? Mas, vamos lá, vamos tentar aí chegar a cinco vitórias hoje, né? Eu já engatilhei três seguidas. Tá demorado aqui pra começar a partida, você que está aí. Maricão, dá tempo de eu assistir alguma coisa no RedTube? Olha, se você sofrer de ejaculação precoce, pode ir. Pode ir que... Ó, vai logo, vai. Pode ir lá. Vai lá, aproveita, abre o vídeo logo aí, termine logo. Vai começar a partida, ó. Vai começar agora, vamos lá, pessoal. Ai, meu Deus. Começa a treta aqui. E o cara já começa na jogada pingola, ó lá. Ei lá, ei, velho. É a jogada pingola essa daí, né? Já começa lançando a bola lá pro centroavante. Olha a minha jogada, eu também fiz uma pingolada aqui, mas foi que foi. Deu errado, galera. Vai o Mané. Já roubou a bola ali o Visca. Estou gostando muito desse lateral aí o Visca, né? Ele é meio esquerda. Acho que ele joga até de ponta. Olha o chute ali, a defesa do goleiro. Fica com a bola ali, Douglas Costa. O estreante aqui no time hoje. É um jogador muito legal de se ter no time. É o Douglas Costa, um canhotinho. Bateu ali o escanteio. Sai de soco ali o goleiro. Voltou aqui no Douglas Costa. Toquei no meio. Olha, o Tielemans. O Tielemans é um jogador que, com certeza, na hora que acabar o contrato dele, meu amigo, ele vai pegar o caminho da roça, velho. Porque esse cara é ruim, mano. Olha o chute pra fora ali do Salah. Aquele jogador bem ruimzão mesmo, o Tielemans. Um cara que domina mal a bola. Lerdo pra diabo. Então, coitado, né, velho? Mas estamos aqui, estamos dando oportunidades para as minorias, né? Um jogador pouco usado aí. Vamos dar uma chance pro coitado, né, pessoal? De repente ele se consagra por aqui. Vamos lá. Tentei o passe ali. O Seferovic fez uma partidaça aí no jogo anterior. Toca a bola ali atrás. Vamos lá. Thiago Alcântara. Lançamentinho de três dedos ali. Sobra a bola pro Savic. Tocou de lado. Tentou fazer o giro ali do Douglas Costa, não deu. Thiago Alcântara. Ah, meu Deus. A bola passou. A bola passou no meio da perna dele. Ele já fica com o Marcelo aqui atrás. Ai, meu Deus. Toquei errado. Vamos lá. Vendo o passe aqui atrás. Olha a jogada ali do Flamengo. Mané! Não chute, estra coxa! Essa pode pôr na minha conta. É que eu fiz merda, velho. Mas tá bom. Vamos lá. Toca no Depay. Essa estratégia aqui, ela... Uma estratégia legal pra atacar, mas ela é muito ingrata na... Em fazer essas ligações, né? Entre a zaga, o meio, o meio e o ataque. Porque fica todo mundo muito longe um do outro. Olha o Maldini. Olha, você sempre tem que dar uma forçada no passe, né? Pra... Pra bola sair do meio pro ataque. Tenta jogada ali o Coutinho. Lançamento aqui atrás. Dá uma tirada ali o Stones. Enquanto aí, 23 minutos. Sai tocando o Coutinho, o TL, mano. É isso aí, meu filho. Cala a minha boca. Vamos lá. Cala a minha boca. Savic. Demora ali pra sair tocando a bola, o Savic. Tá pesadão, né? Esse... Esse meu meio campo ali ficou meio pesadão. Puta que pariu. O Marcelo tá fazendo um monte de lambança na partida, velho. Meu Deus! Tira daí a bola. Vamos lá. Já vai tirando ali o Zaragoza. Vai meio na marra no Marcelo. Tá horroroso aqui na lateral. Modric. É, os caras que tão jogando pelas laterais é muito rápido, né? Então... Tomar cuidado aqui com eles. Foguetão no Toba, meu amigo. Come cru aqui. Vamos lá. Tielemans. Toca ali com o Depay. Vem trazendo ali o holandês. Vai, tocou! Tem enfiadinha de bola aí, não deu. A jogada ali o Tielemans. Salah de novo. Modric. Deu aquela travada ali o Thiago Alcântara. Jogada com o Seferovic e Depay. Olha a jogada. As costas, cabeçada do goleiro. Você vê que o Depay... É um dos poucos jogadores aí que tão conseguindo fazer alguma coisa na partida. Olha o Salah. Quanta apelação, meu amigo. Vamos lá. Tira ali o Azaga. Marcação com o quadrado é uma coisa que salva a pátria, né, galera? Lançamento longo ali com... Com o Seferovic. A bola fica com o goleiro. É, desse time meu aqui, eu realmente não sei... Se eu vou renovar contrato com... Com muita gente. Não! A defesa do Estracoxa. Tá pegando tudo esse goleiro, hein? Logo as costas, tá? Lembrando que esse goleiro meu é o Estracoxa da semana, tá, galera? Ele não é o... O normalzão, não. O normalzão é o ruizão demais. Toca ali no Seferovic. Savic. Devolveu. Esticou demais. Meu Deus, cara. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem mais um jogo aqui do MyClub. Muito obrigado, né, pessoal que tá acompanhando essa série. Que tá bem legal aí. Olha, a defesa do Estracoxa de novo. Tá bem legal, né? Testar jogadores pouco usados, né? É um jeito também de... De dar uma rodada nos elencos, né, pessoal? Ver os outros jogadores. O Zaragoza chutou duas no gol. O cara chutou três. Até agora eu tive mais posse de bola, mas... Realmente falta gente no time pra... Pra carregar uma bola, né, meu? Fazer uma coisinha mais... De improviso ali. Por enquanto tá bem durão aqui. Esse... Essa formação no 4-3-3 minha. Sai no toque ali o Tchelmans Marcelo. Olha aí, ó. Demora pra tocar. Vamos lá. Tchelmans. Tá que tá jogando bem o Tchelmans nessa, hein? Vem no passe de novo. Thiago Alcântara! Seferovic! Chuta logo, velho! Meu Deus, cara! Minha nossa senhora! O cara fica ali pensando na morte da Bizerra, meu amigo! Tem que chutar logo, velho! Olha o Tchelmans! Porra, mano! Eu ia me até aburdoado ali. Puta que pariu! O Seferovic tá pedindo pra ir embora mesmo! Tchelmans! Toca de lado aqui atrás! Tentei o passe ali com o Seferovic. Meu Deus, mano! O cara só tem tamanho, velho! Ele é muito sonsa, esse maluco! Isso é doido! Tchelmans! Tchelmans! Ali, Modric rouba a bola! Olha a jogada! Cristiano Ronaldo! Faz a defesa extra coxa! Chutou em cima do goleiro! O cara, esse maluco aqui, ele... Ele não mira muito bem no gol, não! Ele chuta no meio do gol mesmo, tá nem aí! Não tá botando fé no meu goleiro, não, hein? Tocou de lado! Agora saiu! Vamos lá! Tava impedido ali o jogador dele! Olha, pessoal! Realmente eu não faço a menor ideia como é que eu vou fazer gol aqui! Vamos lá! Tocou o Maldini! Vou tentar tocar a bola um pouquinho mais aqui atrás! Mas ainda assim o time erra, né? Queria... Prender a bola um pouquinho aqui pra ver se ele vem pra cima! Olha a jogada de novo! Estracoxa! Tô falando, mano! Nossa, velho! Se o cara chutasse DR2 ali, ele tinha feito gol! Vamos lá! Lá vem o Flamengo! Rouba a bola ali o Tiel, irmãos! Seferovic! Isso, time! Vamos lá! Puxou o time adversário do Algas Costa! Do Algas Costa! 1x0! Vai estreando bem aqui no time do Algas Costa, hein? Começou bem ali o brasileiro! Aê, filhão! Vamos lá! Deixa eu dar uma olhada! É, galera! É realmente... Olha o meu banco de reserva, velho! Dizeco! Pianite! Olha, tá! Olha, realmente! O banco de reservas é pra dar desgosto mesmo, cara! Vamos lá! Sai tocando aqui o time do cara! Ah, meu Deus do céu! Para com essa jogada, meu filho! Vamos lá! Tá aqui, pariu, mano! Vem no passe ali atrás! Olha o Flamengo! Lançamento! 66 minutos! Vamos ver se eu consigo segurar! Visca! Aê, meu Deus! O jogador... Tocou errado! Olha o Visca! Vamos lá! Vem no passe! Olha a jogada do Flamengo! Tocou de lado, Stracocha! Fica com ela ali! Não tô conseguindo sair jogando, né? Eu já tava com esse problema no jogo anterior! Coloquei até o Thiago Alcântara aqui atrás pra... Pra ver se melhorava, mas não deu muito certo, não! Olha o passe ali com o Douglas Costa! Vem pra cima o brasileiro Douglas Costa! Era pra tocar ali no Seferovic! Sai batendo pra frente ali o Flamengo! Mané! Vamos lá, filho! Vamos lá! Stones! Isso, garoto! Tocou de lado! Olha o Tielemans! Belo! Troca de passes aqui! O Thiago Alcântara tá morto na partida! Douglas Costa! Thiago Alcântara de novo! Errou o passe! Não, meu filho! Vamos lá! Errou o passe ali o Thiago Alcântara! Vem na correria! Minha zaga tá abrindo buraco! Tira ali o Maldini! Vamos lá! Ai, meu Deus! Que merda, cara! Mané! Mané! Mané vem trazendo! O Stracocha de novo! 79 minutos! O goleirão vai defendendo muito ali! Vai pegando tudo! Olha, tá difícil! Deixa eu ver se eu mudo aqui! Colocar o Pianite, que é outra lesma também! Colocar esse Mora aqui pra jogar também! Vamos lá! É um monte de jogador meio pinguela mesmo! Pianite é um bom jogador, pessoal! Mas, real, eu não gosto muito dele não! Lento demais! Sei lá, mano! Ah, que jogada, hein! Vamos lá! Bola pegou na cabeça do meu jogador! Espanou! Olha o lance! Tira a bola ali! 81 minutos! É, o Zaragoza vai tentando chegar aí na quarta vitória seguida, hein! Repõe ali, Stones! Maldini! Mora! Toca no Marcelo! Vamos lá! Olha, esse Marcelo é um fio de uma égua, mano! O que que é isso, cara? Porra, que demora, velho! Vamos lá! Demora 20 anos! Olha o Seferovic na cara do gol! Chutou! Não! Seferovic! Desgraçado, mano! Ai, lasqueira! Agora lá vem o contra-ataque! Puta que pariu! Vamos lá! Vou tomar strike nesse vídeo aqui! Tanto que eu tô louco! Tira a bola ali, o Visca! 88 minutos! Vai carregando ali, o Visca! Toca, meu amigo! Douglas Costa! Caramba, mano! Perdeu na corrida ali, o Douglas Costa! 90 minutos! Lá vem o Mané! Ai, caramba! Cruzamento! Sobra a bola! Ah, puta que pariu, mano! Pelo amor de Deus, velho! Puto, o Marcelo errou de novo, cara! Ah, não, mano! Puto, tomei empate no último minuto, galera! Mas que merda, hein! As alegrias do MyClub, velho! Ah, puto! O Marcelo tava no cara, mano! E perdeu em cima! Também que que o Marcelo, que é lateral, tá de zagueiro central, né? É uma... É um treco enrolado! Mas tá bom, pessoal! Eu... Ah, que merda, cara! Mas o cara mereceu empate aí também! Chutou bastante a gol! Melhor em campo ali foi o meu goleiro, mas não ficou com a estrelinha, né? Tá bom, pessoal! Vamos... Vamos consertar aqui a calma, né? E... E ainda assim eu subi um pouquinho a minha pontuação ali Eu vou dar um corte aqui, pessoal! Aí a gente já começa... Nossa segunda partida da noite, que eu vou com o time piorzão! Vamos ver o que que acontece, hein! Rapidão aí, galera! Bom, pessoal! Vamos lá! Já dei aquele corte básico aqui E vamos começar A segunda partida da noite Olha, puta! Uma partida sofrida essa daí, viu, mano? Você tomar um empate no último minuto Nossa! Vou pegar um cara bom aqui, hein! Vamos ver o que acontece Olha aí! Uma sequência de três vitórias e um empate E o cara vem de sequência de cinco jogos aí Ele vem de três empates e duas derrotas Bom, tá aqui o nosso time, pessoal! Eu já tomei um azar danado com o Neuer vermelho É... E as novidades desse time aqui Não tem quase nenhuma É praticamente o mesmo time da... Da última vez que eu joguei Vou colocar a Rufiã no gol Vou dar uma chance aí também Pro Batuai É... É de centroavante O Batuai é um jogador que eu gosto bastante aqui no jogo Já vou colocar a marcação individual aqui no Aubameyang E vamos ver se a gente consegue aí Voltar à vitória, né? O cara também... Olha o time do cara, mano! Porra! Ai, meu Deus! Esses caras que não tomam banho é foda, viu? O cara tem um time bombado ali Mas vamos lá! Vamos na... Vamos na vontade aqui! Deixa eu dar uma olhada... É... A minha chance aqui é atacar nas costas dos laterais dele E além de tudo ele tem o Robertson ali Bola preta, né? Pra me ajudar mais um pouco Mas vamos pra treta, galera! Vamos lá! Esse time aqui, ele... É o outro time aqui que eu jogo também no MyClub, né? Ele é um time um pouco pior É mais difícil jogar com ele Mas ele tem uma tática um pouquinho melhor Pra... Pra tocar bem a bola Pra sair em contra-ataque, né? Até por isso que eu mantenho sempre nesse time aqui Jogadores de velocidade pelos lados, né? Que é justamente pra jogar no contra-ataque O Messi também é um cara que define muito bem Tamanha... Tamanha importância do Messi no time Que às vezes quando ele tá no C No C ou no D, assim Eu nem jogo com esse time, né? Eu... Só jogo com o outro mesmo Porque esse time aqui, sem o Messi Fica horrível, né? Vamos lá! Começa a treta por aqui Cacetada! Já tomei uma bola na trave Carvajal Toca ali no Van Dijk E erra de novo o passe Van Dijk Meu Deus! Tô precisando usar óculos Ah, é, eu já uso Vamos lá! Toca ali do lado! Vem no passe ali O Manchester City Robertson Ixi, Maria Esse jogo aqui vai ser brabo, hein? Tocou por cima a bola Vai tentando afastar Martial! Tira ali, olha o Messi Não tá conseguindo sair do meio campo aqui O time do Zaragoza Ai, mano Ainda bem que roubou a bola ali O Batuai, hein? Tenta roubar a bola com o Nuprianka Fica com ela Batuai, já toca no Messi Jogada pela lateral ali Com o Martial Martial no cruzamento A Zagatira Tô jogando na mentalidade azul ali, pessoal Porque eu já vi que Já vi que esse aqui vai ser difícil Vamos lá O time do cara é muito bom ali no ataque Muito rápido Sai tocando ali o Rufier Doze minutos de jogo Toca de lado ali com o Martial Vai levando o Martial Que a Air Que que o que a Air Tá fazendo aqui no ataque, hein? Que que esse cara Tá atacando aqui, meu Deus? Vamos lá Conoprianka Tenta o passe ali É, cacete Ai, minha nossa Olha o lag Olha o lag Messi Toca ali com o Martial Você vê, pessoal O outro time O outro time O time anterior Que eu joguei Eu gosto mais da tática Mas os jogadores Poucos ali Eu acho que eu vou reaproveitar, né? E esse time aqui Que é mais fraco Eu tenho jogadores Nesse time aqui Que eu gosto mais Do que no outro Apesar do time ser mais fraco Eu acho que é um time Que tem mais gingado Esse daqui É um time Que eu gosto bastante Mas ele é bem inferior mesmo É difícil jogar Com essa porcaria de time Mas se o jogador Tiver Com a flechinha azul Ou no amarelo Dá pra jogar De igual pra igual Com qualquer um Vai bater ali o que a Air Foca no Rodri Esse é um doce Que joga muito O Rodri Martial também joga muito Olha o Messi Bela jogada ali Do Messi Fez o drible 25 minutos Cruz errado Olha o Messi Olha o Rodri Boa Rodri Joga muito Filhão Vamos lá Messi De novo Ali a mordida Do Do Carvajal Esse Carvajal aqui Não tá nem evoluído No nível 30 Eu acho Ele tá abaixo do 30 Rodri Toca ali no Conoplianca Vem no passe Comece Armou na lateral Martial Vai Boa Martial Na jogada Se o goleiro defende Linda jogada Aqui do Martial Isso aí filhão Que é foot rock Filho Vamos lá Vamos com o time Meio de churrasco Aqui tentando Tentando dar uma pavor Aqui nos viciados Puxa vida O povo só quer jogar Com o Cristiano Ronaldo Aí até a vovozinha Joga Eu quero ver Me jogar com o Conoplianca Meu amigo Vamos lá Tenta o passe Aqui atrás Lançamento Ali Olha o Messi Toco Você vê que o Messi Ele faz toda a movimentação Do ataque E o meu jogador Tocou errado Ele era pra devolver Vem no Rakitic Vem no Rakitic Rinaldo Vai 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 Ai 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 Porra Tomei o gol Que merda Cristiano Ronaldo 1x0 Puta Tentei marcar Mas Acabei não conseguindo Girou Chutou É gol Bom Vamos lá Pessoal Vamos tentar buscar Rodri Sai no passe Ele com o Conoplianca Isso Vai Vai levando Conoplianca Tocou de lado Messi Tentou Messi Tá difícil Passar dessa zaga É O cara tem O Van Dijk Ali na zaga O Van Dijk Joga muito mesmo Mano a mano É brabo 39 minutos Vem tocando Ali o City Olha o Zaragoza Tentou ali O Kia Air Na jogada Pelo lado Olha o Mané Tira de cabeça Eu também tenho Van Dijk Aqui Meu filho Que isso Furou de cabeça Ali o Rodri Conoplianca Vai tentando Puxar Aqui um ataque O time do Zaragoza Carvajal Vai levando Tocou no Messi Eu Eu acho Não sei se tá Marcação individual No Messi Olha a jogada Bate o Ai Tentou Tocou de novo Defendeu o goleiro Pega mais uma Ali o Alisson Termina o primeiro tempo Apesar de tá perdendo Eu acho até que o meu time Tá jogando melhor Tendo mais posse de bola Ali Ai porra Vamos lá Toca ali no Messi Martial Eu Eu fujo o máximo Dos horários De Esses horários ruins Que dá lag A gente joga bastante Vocês até sabem Que horário que fica pior Então eu Tiro ali a zaga Eu tento jogar Sempre aqui O MyClub Por volta De uma Sete Oito horas da noite Olha a jogada Na trave Outro gol Poxa vida Cadê mano Ai caramba 2x0 Pro cara É a vaca Vai indo pro brejo Galera Infelizmente Tomei um gol Muito rápido Aqui no segundo tempo Eu tento jogar Nesses horários Justamente Que é pra fugir De lag Mas não tem jeito Tem umas partidas Que é uma bosta Mesmo Mas o jogo Aqui até que tá bom Mas Tá dando uma latência Ali na tela Vamos lá Aqui Toca a bola Ali no Messi Vamos lá Gente Cabeça erguida Quero saber Ninguém Tristinho Não Tem que jogar a bola Vamos lá Tem que pôr comida Em casa Criança precisa de leite Toca aqui do lado Messi Martial Tentou o cruzamento Não deu Volta a bola Ali no Conoplianka Quase que o Fabinho Erra 52 Messi Olha aí Ai cara Olha Tá foda O cara joga bem na zaga E tá braba a coisa Ele precisava Nessa partida aqui Do embolo Eu acho que o embolo Tá fazendo muita falta Aqui nesse time Olha a jogada De novo Tira de cabeça O embolo É Mais corpulento Olha o Messi Nossa O Messi joga Vamos lá Tomou o desarme O Messi A bola Volta pra ele Volta no zagueiro Mas que coisa Vem ali o Manchester City É por enquanto Um episódio Pensei que eu ia chegar A 5 vitórias Hoje Sentei no tomate Hein galera Poxa vida Comecei aqui Ai meu Deus De novo Faz a defesa Ali o Rufier Comecei o vídeo Com 3 vitórias Seguida Pensei que eu ia chegar A 5 Mas pobre diabo Que eu sou Vamos lá Vem no passe Ali o Batuai Tentou devolver Vai Batuai Na cá Pelo amor de Deus Demora um ano Ali o Batuai Vem no passe Ali o Hinaldo Cristiano Ronaldo Vamos lá Sai tocando aqui Atrás do Zaragoza Boateng Devolve Ali no Que a Irmã né Vem na marcação Ali o Messi Tá atrás Poxa Comecei Batuai Batuai Realmente Não foi bem Na partida Olha o Konoplyanka Olha o Batuai De novo Ele demora De novo Velho Ô Batuai Meu amigo Você fumou Alguma coisa Não é possível O cara Tá parecendo Uma lesma Ô Batuai Perdeu a bola De novo Não é possível Vai levar Tortada No meio Da fuça Da torcida Bate o ar Tortada Tortada Boa Vai tomar Ovada Mesmo Desgraçado Velho Vamos lá Vem no passe Ali atrás Olha o City A bola Sobra por ali 77 minutos Essa é aquela Típica partida Que você tem vontade Realmente De Sei lá De De assistir De assistir O Fallstone Realmente Aquela vontade Assim Aquela partida Que dá aquela Brochada Meu amigo Mas vamos lá Vou mudar Tudo aqui Pessoal Vou fazer uns Testes aqui Aproveitar que já Foi mesmo Aproveitar pra ver Rashford É O Richardson Já Já conheço Ali Vou aproveitar Pra fazer uns Testes ali Nossa O Bate o ar Errou mais um Passe Lá vem o Messi Vem levando o Messi Tocou o Messi Não deu Richardson Tocou no Rashford Vem no passe Ali por cima Pra quem tá assistindo Aí você pode mandar Também Mandar também Seu comentário Né meu Manda sugestões Também De jogadores Que eu posso Pôr no meu time Aqui pra jogar Olha o Richardson Ah mano Na trave De novo Cara Ai Não é hoje Mano Na partida Anterior Aí o Carimbe Atrave Igualzinho Com o Seferovic Poxa Lá vem Richardson Olha o Richardson Entrou Animadaço Olha o Richardson E o goleiro Pegou Realmente O time jogando Bem Mas a bola Não tá entrando Cara Porcaria Vai bater ali O Van Dijk Alisson Segurando Vendo Passa por aqui As jogadas E é que Aê meu amigo Vamos lá O Fie faz a defesa E acabou Galera 2x0 Infelizmente Dois gols Do Cristiano Do Cristiano Ronaldo Ponto E vida E vida longa O footrock É uma pontuação Que é o de novo Inferno Valeu Pessoal Fui Do Cristiano Ronaldo Do Cristiano Ronaldo Transcrição e Legendas Pedro Negri